Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. É o seguinte, quero passar para vocês algumas notícias bem bacanas e que eu achei mais relevante nos últimos dias. A primeira das notícias é o seguinte, o EAX vai ganhar uma aba exclusiva, uma aba definitiva na loja do Xbox One. Como vocês podem ver de exemplo aqui, eu estou na loja do Xbox One, se você for descer aqui embaixo vai ter Navegar por jogos, navegar pelo Game Pass, navegar por aplicativos ou por filmes e navegar por TV também. Vai ter uma aba dessa aqui específica para EAX. Para quem não sabe, você não consegue visualizar esse catálogo do EAX na loja do Xbox One do jeito que ela é agora. EAX para você entrar, você tem que baixar o aplicativo da EA, o aplicativo do EAX. Você entra pelo aplicativo e assim você consegue ter acesso aos jogos e instalar os jogos da sua assinatura EAX. Ainda não tem uma aba definitiva instalada na loja e vai ter nas próximas atualizações aí do Xbox One. Beleza? Então isso é super interessante, velho. Achei bem bacana essa opção também aí. E vamos lá, primeiramente aqui galera, é o seguinte, seja muito bem-vindo ao meu canal aí, tamo junto, né? E uma das notícias que eu quero passar para vocês também, que eu achei bem foda, é o Tom Cranston T-Division 2, anunciado pela Ubisoft, será apresentado na E3. Ou seja, Tom Cranston T-Division é um jogo que eu não joguei ainda, mas meus amigos jogaram e eu falei que sempre quando aparecesse uma oportunidade e que eu tivesse uma graninha, eu iria pegar o jogo. Eu ainda quero pegar o jogo, eu quero pegar o T-Division 1 e jogar ele, que diz que é um jogo muito bom para jogar em copo com os amigos. E eu nem joguei o 1 e já está lançando o 2. Mas, pelo que as pessoas falam, que o 1 é muito foda aí, então cara, vindo o 2 também, eu acredito que seja, cara, um anúncio muito importante aí para a indústria dos games, né? Trazendo mais um jogo bom aí para nós podermos jogarmos aí, né? O próximo aqui é o Crash Bandcock aqui, velho. Crash Bandcock N-Sun Trilogy está chegando ao Xbox, velho. Esse jogo tem até um trailer aqui já lançado, que eles lançaram um trailer aqui de lançamento do jogo para todas as plataformas. No caso, ele vai sair para o Nintendo Switch, para PC e para Xbox One. Então, perdendo a exclusividade do PS4, vai chegar o Crash também para Xbox One e Nintendo Switch também. Então, tem uma data aqui, acho que é 10 de julho, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Está marcado para 10 de julho. Então, 10 de julho, o Crash vai chegar ao Xbox One também. Vou deixar os links das matérias na descrição. Uma coisa bacana também que aconteceu hoje, né? Esse anúncio, eu até compartilhei com a galera lá do WhatsApp lá. A Call of Duty Black Ops 3 é revelada oficialmente, né? Tinha uns rumores aí atrás, que um jogador lá apareceu, um jogador do NBA apareceu com um boné do Black Ops 3, né? Do Black Ops 4. E as pessoas estavam com o rumor que sim, e sairia um Black Ops 4. Apesar que já era quase que esperado, né? Que isso iria acontecer. Então, agora aqui foi oficializado, né? Com um trailer de lançamento do Black Ops 4. Tem até um trailer aqui embaixo, que se vocês quiserem assistir aqui, no Twitter. Um trailer aqui de lançamento para o dia 17 de... Acho que é 12 de outubro. Dia 12 de outubro de 2018 vai ser o lançamento mundial do Call of Duty Black Ops 4. E aqui, galera, é o meu Twitter aqui. Quem quiser seguir aqui também, eu vou deixar na descrição aí, tá ligado? Tá fraquinho ainda, porque eu criei há pouco tempo. Então, vamos seguir lá para colocar moral nessa porra aí, tá ligado? Para ter bastante gente seguindo aí, para a gente ficar nos tops, tá ligado? É isso aí. E aqui, galera, uma dica que eu vou dar para vocês também aqui. De um gift card de R$30,00, vendendo aí no Mercado Livre por R$26,50. Já tem 47 vendidos dele aqui. De vez em quando aparece alguma promoção maluca dessa aqui. E eu sempre tento passar para vocês aí, beleza? Então, é isso aí, galera. Essas foram as notícias que eu achei relevantes aí do dia aí para eu passar para vocês aí. Um gift card aí de R$30,00 e R$26,50. Meu Twitter para vocês curtirem aí, né? Call of Duty Black Ops 4. E o anúncio dele revelado oficialmente. O Crash Bandicoke vai sair para todas as plataformas. Vai virar um multiplataforma agora. Xbox One e Switch também, né? E o T-Division 2 anunciado aí, né? Que vai ser... Sei lá, vai ter mais informações dele na E3, né? Vai ser apresentado na E3. Mas já tem a confirmação do lançamento do T-Division 2 aí também, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto aí. Escreva aí embaixo o que vocês acharam. O que você mais está esperando aí. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis e fui!